O nosso convidado de hoje do Jornal de Tênis Contiventes é uma das maiores figuras do tênis português, Pedro Sousa, ele que continua a brilhar por esses campos fora, seja em Portugal ou no estrangeiro. E agora com uma responsabilidade acrescida e certamente, cada vez que lates na bola agora pensas no teu filho? Epá, não. Obviamente que mudou alguma coisa na minha vida e não era como eu encaro o tênis, mas não tanto assim que em cada bola me lembro dele. Mas em determinados momentos, momentos decisivos, vais buscar essa inspiração ou não é necessário? Não, acho que me ajuda se calhar a relativizar um pouco mais as coisas. Se calhar antes, quando estava mais tenso, mais nervoso, não tinha assim um escapo como tenho agora, não é? Que afinal de contas há coisas mais importantes na vida, que o tênis sempre soube isso, mas agora sei melhor. Tens a certeza. Agora tenho a certeza, sim. Como é que tu começaste no tênis, Pedro? Epá, não sei, mas calculo que... Calculo não, foi bastante cedo porque alguns pais tinham duas escolas quando eu não enchi. Comecei a ir ao CIF, sei lá, com duas ou três semanas de vida. Por isso acho que foi algo natural que a partir de um ano, dois anos já pegava em bolas, raquezas, no CIF e desde aí para o campo também deve ter sido bastante rápido. Sei que para além do tênis ainda fizeste futebol e juro, foi isso? Futebol, fiz pouco, mas fazia muito futebol, era na escola, no Recoreio, em termos de turmas, com os meus amigos. Sempre foi uma paixão também de futebol? Sempre foi uma paixão que eu tive, junto de futebol também fiz. E tênis, pois era sempre tênis e futebol praticamente o que eu fazia e que no CIF, que tem todas aquelas condições, era muito fácil de encontrar. Quando começas a jogar tênis e começas a ter aulas, começas a perceber que tens jeito e as coisas foram evoluindo naturalmente? Sinceramente nem sei quando é que não percebi que tinha jeito, mas devia passar tantas horas também ali com os meus pais, com os meus amigos, com as horas que eu passava no campo, se calhar era difícil, era não ter jeito, se calhar te ganhei um bocadinho. E a partir dos 8, 9 anos comecei a jogar torneios, mais tarde comecei também a viajar e o bichinho foi crescendo e pronto, fui competirando. Falares em viajar, começaste a viajar, começaste a jogar, a competição começou também a ser natural em ti e em 2006 és quarto de final em Rodanga-Rouço. Como é que foi essa experiência? Primeiro contacto com um grande slam, tens ideias, alguns flashes? Tenho, tenho, lembro-me que foi o primeiro grande slam que eu joguei e no piso que eu mais gosto, apesar de na altura também gostar de jogar em piso rápido, gostava mais do que gosto agora. E sim, lembro-me perfeitamente, foi o primeiro grande slam que eu joguei, tive encontros, tive um ou dois encontros durante o início, depois cheguei com um jogador da casa que era bastante chato e ganhei bem, e depois tocou-me o Donald Leão que era número 2 ou número 1 no junho, acho que a gente dizia que ia ser, que era na altura a grande promessa dos Estados Unidos, que eu não conhecia, mas deu-me pensar que uma americana em terra é capaz de não ganhar e acabei por ganhar e acho que, que depois aí, não sei, em Portugal, lembraram-se de mim e o meu telefone tocou e tocou e tocou e eu, um puto, não estava preparado para lidar com aquilo tudo, aí no dia a seguir, apesar do clisão que acabou por ganhar o torneio, a andar praticamente, a dar três a toda a gente, deu-me uma a mim também, eu acho que isso mexeu um bocadinho comigo, e acabei por perder, mas ainda assim foi um torneio excelente e que guardo na morte. Depois vais para os Estados Unidos, para o Valitério e ficas lá há pouco tempo? Não, pois eles, na IMG, normalmente convidam os jogadores para treinar algumas temporadas e uma delas é antes do US Open, por isso a mim convidaram, eu aceitei, estavam lá em Xicori, acho que estava o Gastão também, estavam uns jogadores, não sei, eram do top 30, estavam para aí 10, por isso aproveitei a oportunidade, já voltei lá, já tinha ido lá antes, voltei lá a seguir, é um sítio que eu gosto de treinar. Em Portugal, começaste a treinar com o Rui Machado, há quantos anos? Com o Rui comecei, não sei se este é o terceiro, se é o quarto, desde que ele foi para a federação, eu também entrei no carro, acho que foi isso, 2, 3, não, 3 ou 4 anos. Que balança é que fazes, eles também, estando no circuito, tendo sido top 100, sendo uma pessoa experiente, acaba por ser também um jogador que te ajuda e também pela amizade que tem? Sim, antes disso já éramos amigos, já jogámos o Taça Davis Junos, viajámos pelo circuito Junos também, já nos conhecemos bastante bem há uns anos, é uma pessoa que eu acreditava e apareceu a oportunidade de treinar para a federação, em que ele é o responsável, responsável técnico e a verdade é que a gente tem corrido bastante bem, fiz, ganei 7 challenges, outro nem ganhei 1, ainda fiz mais umas 6 ou 7 finais, não sei, entrei no top 100, fiz uma final de um ATP, por isso está a correr bem, ainda temos alguns objetivos por alcançar e espero que... Quais são os objetivos? Para manter-me no top 100 agora há mais tempo, tentar bater o melhor ringue outra vez, consolidar-me dentro do top 100 para poder jogar torneios maiores, temos também o objetivo de ir aos Jogos Olímpicos em junho, em julho, que agora com esta questão do ranking vamos ver o que é que vai acontecer e que torneios é que vai haver e como é que vai andar o ranking agora, mas principalmente estes dois. O importante é manter-se saudade, porque ao fim e ao cabo o ténis está aí, agora a questão é mesmo não ter lesões. Sim, consigo manter o nível semana após semana, que às vezes também é complicado, obviamente não ter lesões também ajuda, mas se as semanas que eu competir estiver bem acredito que vou conseguir subir no ranking. Mas foram os títulos, falaste aí no challenge, que os foram 7, tens 16 no total, qual foi o título que mais te recordas assim, cada vez que te... Não sei, recordo-me mais ou menos todos, acho que pelo menos challengers, de features não tanto, mas challengers foram, quase todos tiveram um lugar especial porque, já porque é difícil de ganhá-los e porque ficam, não sei, ficam bem presentes, o primeiro porque é o primeiro, o segundo porque é o segundo e assim, é o maior porque é o maior. Ganhá-los em Portugal, foi bom? Ganhá-los em Braga? Ganhá-los em Braga, fiquei em casa, por isso desejamos sempre motivos para que se tornem especiais, por isso, todo o chato que eu ganhei, recordo-me com o Grimo. Mas certamente o que vais recordar ainda melhor é quando o teu filho estiver na bancada a assistir. Sim, não sei, não sei se vamos chegar a isso, não sei se quando ele puder estar na bancada ainda vou andar aqui. Se começar com o meu pai no ténis vai de certeza. Se começar com o meu pai no ténis, cuidado. Sim, não, mas quando ele está sentando na bancada tem uns dois, três anos e não sei se aguento tanto tempo ainda no circuito. Tá, vais aguentar, é esse é o objetivo, não é? Vamos ver, pelo menos mais um ano vamos ter a Pedro Sousa e depois, não me entendo, enquanto sentir, enquanto tiver vontade, enquanto gostar, enquanto me sentir competitivo. Pedro, com tantos anos no circuito é normal ser difícil ter uma vida fora do ténis. Tu consegues manter isso? Consegues manter os teus amigos? Não, claro que sim, obviamente peca algumas coisas entre aspas dessa vida, mas os meus amigos eu sei quem são e estão lá. Quando eu estou em Lisboa tento estar conosco o máximo possível, com a minha família também e é importante também ter essa vida para além do ténis. Vida para além do ténis, há uma coisa que tu não perdes certeza em qualquer país, que é ver o teu bem-fica. Claro que sim, isso é uma das coisas também que é importantes da minha vida, seja no estrangeiro, seja em Lisboa, raramente. Só se estiver dentro do campo é que perco o jogo. Mesmo assim há uma mudança de corte? Sim, mesmo assim, tenho que ser mesmo a jogar e tenho que me fechar lá dentro porque se o treinador estiver lá também posso perguntar. É sim uma ligação tão forte, gostas mesmo do... Sim, eu adoro futebol. Desde cedo que comecei a ir ao estádio, meu pai tinha um clube de ténis no Benfica, meu pai também é benfiquista. Eu tenho cativo, meu pai tem cativo, já tenho para os netos do lado da minha mamãe e este ano para o meu. Ouvi dizer que o tio Gonçalo já... O tio Gonçalo já fez dele só, sei também. Por isso sim, não sei, eu gosto de futebol, gosto do Benfica e sempre que posso acompanhar. Amizades no ténis, conseguiste fazer amigos para a vida no ténis? Estrangeiros, se calhar fiz um ou outro, não consegui um dos meus melhores amigos, mas bons amigos e... E tenho um doido... Em Portugal fiz grandes amigos, obviamente. São desde os 10 anos, se calhar, a viajar com eles, a partilhar torneios, a partilhar aquares, a partilhar viagens. Por isso sim, em Portugal principalmente fiz grandes amigos no ténis. Nessas viagens há alguma de que lembras assim engraçada que tenha acontecido? Das que se podem contar? Se for a ver, eu lembro-me sempre de uma que aconteceu com o Gil, que o passaporte dele na América do Sul que se expirava em menos de 6 meses e normalmente aí ele nos deixou entrar no país, mas como já estávamos para aí há 3 ou 4 semanas, deu confusão e ele acabou por ter que ficar detido, entre aspas, na Colômbia, no Equador, com os tipos do Haiti, da época dominicana, fechado numa sala e... Não foi muito fácil! E nós ficámos um bocadinho preocupados que se passaria com o Gil, que não aparecia num avião, acaba por perder o voo e só veio ter connosco, no dia a seguir nós não sabíamos nada dele. Disseste agora que o futuro para o ano vamos ter, Pedro Sousa, um ano de cada vez, mas tens algum objetivo para além do Top 100, da manutenção do Top 100? Sim. Uma vez que já lá estás... Não, não lá estou, não. Ainda estou tão longe. Estás perto. Estou tão longe ainda, mas sim, o ano que tive a voltar ao Top 100, como disse, tentar entrar nos Jogos Olímpicos, são os principais objetivos que tenho para o ano. Pedro, parabéns pelo que já fizeste pelo Tênis Portugueses e pelo que certamente ainda nos vais dar. Obrigado. 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 Obrigado.